E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje... Não, oi. Hoje é domingo. É, fez um... Muito frio esse final de semana. Então, os meninos estavam em casa meio angustiados. A gente achou um parque aqui pra trazer eles pra passear um pouquinho, né? Esse fica no Intergarden. A gente não conhecia. Na verdade, a gente veio procurar um. E aí, eu achei meio estranho. A gente não quis ficar e a gente achou esse outro. Eu vou... Estão me agindo na minha cara, porque ele falou que eu fico com medo das coisas. É... Vou filmar um pouco aqui. Oi. Tá ouvindo barulho? É o dinossauro. Dinossauro? Sim. Será que tem dinossauro aqui? Sim. Mais um parque pra nossa série, né? Que a gente tem feito aqui. Se vocês quiserem ver os outros, tá na playlist. Vou botar o link da playlist em algum lugar desse vídeo. Tem um dinossauro. Não é a paixão que tem dinossauro aqui. Tá no barulho do carro, da picha. Tem leão também. Tem leão também? Sim. Tá incomodado. O parque é bem natural, mas tem uma grande pista aqui perto, né? Não. Todo o tempo inteiro. Caraca, olha aí. Eu não sei se no vídeo dá pra ver. Olha aí. Tô mandando a rama. Aí aqui, pelo que me parece, você tem as trilhas pra fazer. Tem um lago. Na parte da frente tinha um parquinho. Mas tava muito cheio, gente. Tira um quesito. Tá tortinho. Na sombra tá um pouco frio. Hoje de manhã tava fazendo 4,3 graus. E isso aqui, pra Orlando, é muito frio. Quase não faz isso frio aqui. E a gente tá desacostumado também, né? De frio. Agora acho que tá 14. Aqui tem uma área de campo e com mesinha, mas tá fechado. Interessante o lugar, mas... Tá frio. Ó, Renan, de botar a casaca, agora tá ali, ó. Igual um... grudinho. E eu tô aqui de bom. De bom? De boa. De boa no casaco. Não tá frio, não? Não. Ah, tá bom. Tá sim. Acho que o lago ali na frente. Tem alguém que nos plantar o frio. Eu não posso fazer isso. Arrumei uma dor no joelho. Já tem uns dois dias que tá doendo pra caramba. Não sei o que que foi, o que aconteceu. Mas... Deve ser idade, né? Até o meu aniversário. Não sei quando é que esse vídeo vai lá. Dia 10 de janeiro. Faltam oito dias para o meu aniversário. Fazer 38 anos. É a idade batendo, será? Deve ser. Ih, tem plaquinha de crocodilo. De crocodilo. Ah, tá. Não, não basta. Tem uma plaquinha ali de... Renan. Viu a placa do quê? Não pode. Não pode alimentar nem perturbar ele. Você viu a placa? O que que tá escrito na placa? Não pode... Tocar no tacaré. Ah, tá. Não pode bater no tacaré. Não, não pode bater nele, não. Não, é só fazer carinho. Só carinho? Tá perguntando se é que isso aqui é mato ou é água. Porque se for água... Ah, eu acho que é água e pode vir por ali. Não. Ah, tá. Não vou ficar aqui não. Não. Tem mais uma plaquinha ali. Dizendo que... Ah, eu acho melhor de ti ir embora. Gente, é ótimo lembrar de tirar foto, né? Neto, fica perto da gente. O povo aqui não tem medo não, ó. Tem uma galera que vai andar de caiaque aqui. Ai, gente. Tem coragem não. Se cai dentro. Só primeiro que essa água nojenta. Ai, o barulho. É, hein? Primeiro que essa água nojenta. Imagina se tu cai. O lago continua pra lá, né? É. Deve ser bonito pra lá também. Vamos ver quem joga e vai pra lá. Pra quem dá a volta, vai lindo. Tchau, tchau, tchau. Pra lá continua a trilha. Me parece que deve dar pra ver o resto do lago, né? O dia tá voltando, ó. Tá tudo correndo pro sol. Acho que a gente já vai embora. Ah, ali tem a continuação de uma trilha. Não sei se a gente vai dar aquilo não. Vamos ver. O que é aquilo ali? É tipo um celeiro? É tipo um celeiro? Abandonado? Eu ganhei mais uma vez. Você ganhou? Não. Ia ser, né? Amorzinho, tô achando melhor a gente não ir pra lá, não. Qual do meu joelho? Vamos lá, Betinho, no parque. Não vai dar pra lá. Aí, ó. A trilha segue pra lá, mas... Não sei o que que tem. Vamos voltar. Vamos ver se o parquinho... Esvaziou um pouquinho. Ver se dá pra eles brincar, hein? Ó, a Elia foi zoada agora. Passou um casal aqui. Um casal ali. Pelo a gente. Zoou aqui, ó. A gente tá andando torto. Não adianta se arrumar agora, não. Aí, o cara tava me zoando. Mas anda torto. O que que você pegou aí, baby? Isso é essa pedra. Por atacar o Gonçalo. Ele tá catando pedra pelo caminho. Aí, pegou folha também. Diz que eu tenho que levar pra casa. E a pedra pra atacar o dinossauro. Né? Sim. O do aparelho, como essa pedra de grande, Ele morde essa pequena. E essa, e essa, e essa. E um eu vou matar ele. Nossa, você vai matar o dinossauro? Sim. Meu Deus. E um eu vou... E um eu vou... Essa pedra pra ter. Tá bom. A pontezinha. Pra voltar lá pro parquinho. Eu filmei essa parte aqui no início, né? Mas acho que tá... Tá cheio ainda. Ó, ali tem as regras do parque. Linha pra lá. Tem mais espaço gramado pra cá. E o parquinho. Renato. Tá muito cheio, filho, tá? Não vai não. Vai não, vai não. Vai, baby. Muito bom, Renato. Pra cá tem um banheiro. Bebedouro. Pra cá a gente vai embora. Ó, aqui tem um... Negocinho de álcool. Tem que pisar, baby. Tem que pisar. Ah! Aí pisa e sai o álcool. Tá bom, tá bom. Tá bom, baby. Acho que eu não comentei. Esse parque também é público. Qualquer um pode vir. Só estacionar. E aproveitar o espaço, né? E é bom que é aberto. Ainda mais agora em tempo de pandemia, né? O espaço é aberto. As crianças estão de máscara. Porque o meu neto já tá acostumado, né? E aí também a gente acha melhor. Ficar de máscara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá sempre tentando mostrar um pouquinho desses parquinhos. Porque a gente tem curiosidade pra saber o que tem pra fazer aqui fora do parque, né? Disney, universal, essas coisas. E é interessante. Espero que vocês tenham curtido também. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!